A MC apresentou uma pesquisa sobre o Big Data no Brasil e há um dado importante que é o que 43% das empresas que responderam as perguntas não tem estratégia para Big Data. Como que vocês avaliam esse dado? Eu acho que esse dado ele confirma ainda a falta de conhecimento do que o Big Data pode trazer e mesmo como se utilizá-lo, como utilizar dele. Eu acho que é mais uma parte de educação, a gente ainda tem um processo de educação para fazer, mas tem um lado positivo da pesquisa. 18% já diz se utilizar desse tipo de dados estruturados, não estruturados em mídia social. Então acho que nós não estamos tão atrasados assim. É razoável, 43% ainda iniciando na dúvida de como utilizar esse processo, isso é natural. Eu olho o lado positivo, 18% já começa a usar isso. É uma parte de educação, é uma jornada de educação em cima que a gente precisa ajudar o mercado. Se colocou também na pesquisa que o Big Data pode ajudar mais na área de segurança hoje do que na parte efetiva de tomada de decisão. Por quê? Não digo que possa ajudar mais. Eu acho que vai ser mais fácil ele acelerar na parte de fraude, de deteção, segurança, porque você consegue tangibilizar melhor o valor que traz. O brasileiro ainda tem um caminho para conseguir medir o retorno quando você fala na parte estratégica. Vai ser mais fácil na parte de segurança, de antifraude, que você vai conseguir valorizar em termos financeiros o retorno que aquela solução está te trazendo. Então acho que nós vamos acelerar primeiro na parte de segurança no país do que na parte de decisões estratégicas. Mas vai ser um segundo passo, acho que a gente também vai conseguir chegar nesse ponto. Uma das questões colocadas também é a falta de conhecimento. Isso nos leva a ver a falta de profissionais. TI tem falta de profissional, mas falta profissional para lidar com esse dado. Como é que vocês veem essa questão e como é que as grandes empresas estão lidando com essa questão da falta do analista de dados, do cientista de dados? O lado positivo é que todas as empresas já começaram a entender que o profissional tem um perfil diferente. Isso é muito importante. E como que a MC está ajudando? O próprio centro de pesquisa que nós temos no Rio de Janeiro, esse ano em fevereiro, por exemplo, fez o Big Date Summit, onde a gente teve 800 inscrições do Brasil, algumas até fora do Brasil, mas a gente manteve as inscrições só do Brasil. E tivemos 180 profissionais sendo treinados pelo time de centro de pesquisa, pelos cientistas de dados e engenheiros do centro de pesquisa. E nós vamos querer fazer de novo o outro Big Date Summit. É muito importante para a gente ajudar nessa educação. E tem também toda a parte de consultoria e da nossa unidade de negócios de educação dentro da empresa. Eu acho que a gente tem muito a colaborar no desenvolvimento dessa tecnologia nos clientes. O Brasil está atrasado no desenvolvimento do Big Data? Não, eu não diria atrasado. Não há um gap enorme. Nós estamos um pouquinho mais atrasados quando eu olho grandes centros, como Estados Unidos, como Japão, como Europa. Mas eu diria que é um gap muito pequeno. É um gap muito atrelado ao problema de educação que nós temos. Mas é um gap ainda muito pequeno, porque nós temos um TI maduro. E na própria pesquisa, se você for ver, 73% respondeu que realmente precisa pegar mais informações sobre o conceito. Então, 73% está dizendo assim, gente, eu estou aberto a ouvir. Isso é fundamental. Então, eu acho que a gente vai conseguir fechar esse gap pequeno muito rapidamente. Com relação à computação em nuvem, a empresa brasileira hoje não confunde virtualização com computação em nuvem? É, você quando fala em nuvem, todo mundo diz hoje que já está em nuvem porque virtualizou. Existe esse conceito. Não são em todas as empresas, mas numa boa parte acha que virtualização é só, a cloud é só virtualização. Mas eu acho que isso está mudando. Esse conceito hoje já está cada vez mais maduro dentro da própria pesquisa. 45% respondeu que as aplicações essenciais já estão virtualizadas. Quando você tem uma resposta dessa, você pode dizer que, no mínimo, mais de 80% já está virtualizado nessas empresas. Você vê que eles já estão se utilizando da cloud pública, que eles já começam a ter a cloud privada. Então, eu acho que isso está mudando. Isso é um conceito que eu acho que vai ficar no passado muito rapidamente. Já se entendeu esse conceito de cloud agora. Vou fazer mesmo uma pergunta. O Brasil está atrasado na adoção de computação em nuvem? Não, um tempo atrás, quando eu olhava essas pesquisas, o Brasil começou muito na frente, depois parou e agora ele retornou. Eu diria que agora não há mais um gap. Se você for olhar aí, a gente vai poder ter esse dado com mais precisão no final do ano, quando nós compararmos todos os países, que nós estamos fazendo pesquisas em todos eles, quando compararmos todos os países. Mas, pelo que eu tenho de feedback, eu diria que a gente hoje não tem atraso na parte de cloud, não. Essa questão do escândalo de privacidade, do Edward Snowden, dessa bisbriotice nos dados alheios, isso você acredita que vai impactar nos negócios de computação em nuvem no Brasil? Porque já há pesquisas internacionais dizendo que empresas europeias estão reestudando o seu apoio à cloud. Como é que vocês enxergam isso? Não, eu acho que não vai parar, mas vai se discutir um pouco mais. Vai discutir no seguinte aspecto, muito mais no aspecto da regulamentação. Aonde o meu dado vai ficar? O meu dado pode sair do país? Então vai ser muito mais na questão de regulamentação. Mas não creio que haja uma parada na tecnologia, no conceito, isso eu não vejo. Vamos aprender com o passado. Quando veio a internet, dizia que a internet não ia dar segurança para os bancos. O mercado financeiro é o mais maduro utilizando a internet. Então existe tecnologia para garantir a segurança da informação se estiver bem implementado. Então não creio que pare. Agora, em termos de regulamentação, acho que ainda tem muita discussão vindo a caminho. E o que você coloca como prioritário nessa questão de regulamentação do seu ponto de vista? Olha, existem várias discussões e eu acho que a principal delas é onde o dado pode ficar. Porque o governo pode, a qualquer momento, querer pedir um dado de algum indivíduo, algum cidadão. Então eu acho que aí tem essa discussão básica do dado, onde ele fica, onde ele não fica. E aí eu acho que toda a população tem que discutir muito isso com o governo ainda. Acho que é mais nessa parte do dado. Do ponto de vista de negócios da EMC, como é que está o ano para a EMC e quais são as áreas que estão impulsionando os negócios? É um ano muito bom para a EMC Brasil. Estamos com um crescimento de dois dígitos muito forte. E o que mais alavancou foi exatamente os novos data centers que foram montados, já baseado na parte de virtualização e cloud. Tivemos três grandes projetos de novos data centers que alavancou muito isso. Então já começa a desenvolver muito. A maioria no mercado financeiro, o mercado financeiro sempre é um mercado que investe fortemente em TI no Brasil. Então realmente o mercado financeiro foi o maior impulsionador dos resultados da EMC nesse primeiro semestre. E como é que vocês avaliam o segundo semestre no Brasil? Há alguma preocupação? A gente está vivendo aí um momento de economia. Como é que vocês veem aí os negócios para esse segundo semestre? Eu acho que o grande impacto que nós tivemos de previsão foi no ano passado. Onde a previsão era uma previsão muito positiva no crescimento do PIB, no controle da inflação. E foi pego de surpresa o executivo brasileiro. Eu acho que esse ano não. Acho que esse ano todo o trabalho já foi feito com um pouquinho mais de realidade interna de cada um. Não só olhando o dado do governo, mas olhando o mercado, o dado também do mercado financeiro. Eu acho que todas as previsões foram feitas em dados mais reais. Então continuo achando que o segundo semestre vai ser um segundo semestre muito bom também. O Storage é um carro-chefe da EMC. O Storage está mudando por conta de computação em nuvem em Big Data. E quanto que a fabricação local impulsionou também os negócios de vocês aqui no Brasil? O Storage cada vez mais é fundamental numa infraestrutura. E fundamental também o software do Storage. Eu acho que o Storage tem que ser olhado num contexto não só do hardware como do software. E principalmente começando a trazer automatização para os clientes. E isso é que a EMC mais tem investido. A fabricação ajuda muito na questão da rápida entrega. Da gente poder responder a uma necessidade do cliente muito rapidamente. Eu acho que é isso que a fabricação traz. E obviamente redução de custo para os nossos clientes também. E obviamente redução de custo para os nossos clientes também. Amém.